Oi gente, primavera chegou, a nossa estação favorita, né? Quem aqui também gosta de primavera? Eu prefiro verão. Verão, eu também, primavera e verão. Mas enfim, bem-vinda primavera, bem-vindo você, calor chegando e a gente está feliz da vida. Como a gente já fez em outros anos o vídeo plantando árvores, o dia da árvore, que também coincide com a chegada da primavera e estação mais colorida, nós vamos hoje plantar novamente árvores, né? Temos uma jabuticabeira, uma laranja valença, isso, e uma outra laranja que é tipo uma tangerina. Vamos plantar três mudas esse ano. E já já vou te mostrar as dois outros anos, como é que estão, já florescidas e lindas. Eu quero jabuticada. Tá, então a Júlia vai plantar a jabuticabeira e você vai querer a tangerina ou a laranjeira? Ah, jabuticaba é a pequenininha. A tangerina, isso, aquela pequenininha que a vó trouxe. Bora lá, vamos fazer então essas covas e vamos plantar essas árvores. Aqui, para quem não conhece, aqui é o vovô Lira, a vovó está aqui também nos auxiliando, né vó? Dá um oi aqui, vovó. Oi! Isso, isso, e aqui está o vovô fazendo essa primeira cova e nós vamos plantar. O vovô vai fazer as covas e nós vamos plantar, né meninas? Essa aqui, vovô, é para a jabuticabeira? É. Tá, então a Júlia vai plantar. Quero ver a Júlia com a mãozinha na terra. A Júlia vai plantar a jabuticabeira dela. Pode cobrir a ponta errinha, minha filha. O vovô ajuda um pouquinho. Pode cobrir, filha. Vai cair tudo dentro do buraco. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão. Aprendi desde criança, a honra na tradição. Oi! Se a gente continuar com o ritmo, a gente vai chegar no outro inverno. Eu não consigo. Pronto. Pronto. Já a jabuticabeira plantada. Mamãe não vai conseguir fazer esse buraco. Ô mãe, você vai... Mãe, você vai ficar na piscina. É assim, vovô? É. Quanto fundo será que precisa? Tá. Isso. Tem que tapar toda a raiz dela. Ó, a gente tem que tirar esse plástico aqui, ó. Não pode plantar com o plástico. Acho que não dá pra ver. Não dá? Não dá? Não. Pronto, agora tá. Ó, tem um plástico aqui, ó. Eu vou dar uma rasgada nele. Pô, mas tem buraquinho. Será que não dá? Não, não, não tem que tirar. Senão, ela não consegue tirar a raiz dela. Ah, tá. Então, ó, tem que tirar o plástico. E não pode desvogar aquela coisa com a terra. Não pode. Agora tá bom. Agora, então, vovô, me ajuda a tirar aqui, ó, esse plástico. Porque ela pega com mais facilidade, né? Com esse torrão aqui de terra, ó. A gente não põe ela. Putz, ah, essa ali é só a escora. Eita. Não pode. Não tem como plantar árvore, gente, sem se sujar, né? É impossível. A gente vê que vocês tomem super, 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 cuidado. Pronto, gente, a minha tangerina plantadinha, ó. Essa aqui, ela é a tangerina monteregrina tardia. Por quê? Eu adoro frutas, assim, cítricas no verão, né? E nós temos muitas espécies que dá no inverno ou no outono. Então, a gente agora pegou umas tardias pra ter no verão também. Quem não planta, não come, né? Não colhe. Então, a gente tá plantando. Tangerina plantada agora vai ser a da Nicole, né? Vou plantar onde? Vou a outra. Ai, que lindo que fica plantadinha assim, né? A minha é mais bonita. Você quase pintou em cima. Vamos ver se de lá pode sair. Vamos ver se de lá pode sair aqui. Hum? Quer dar uma pegada também? Pede ajuda pro vovô. Pede ajuda, senão nós vamos ficar aqui, tá vendo? Posso ajudar a filha? Ó, meu buraco. O buraco dele coge. Ah, vai, é meu buraco. Eu fico melhor que você. Mal vou usar e segurar esse trecho. Nem tu. Eu consigo. Ah. Vem buscar a tua árvore. Com cuidado. Essa ali tem florzinhas já, ó. Ano que vem com certeza já vai dar frutos. Vamos ver tudo no topo, que não tem serventia pra nada. Sim. Eu não quidei e demora demais. Posso botar? Diga, quero. Não querar esse plástico. Não, quer dizer. Nossa, a mão cai ainda. Tirar o plástico. Deita lá aqui, tô aqui, ó. O plástico. Consegue botar lá, será? Claro. Olha ali, olha ali, ó. Mãe fica assim, gente. Bota ela aqui assim, e os gás ficam pra... Podem empurrar a terra, minha filha. Cada ano é plantar umas árvores, frutífera ou nativa mesmo. Ano que vem vamos plantar um pau-brasil. Vou ver se eu acho. Que é uma árvore em extinção, né? É. Vamos plantar ano que vem. Uma vez a gente consegue uma muda, encomendar com antecedência, né? Que é uma árvore nativa, mas em extinção. Plantar uns dois ou três pau-brasil. Mão sujinha, ó. Ó a minha. De terra. Ó todo mundo. A minha aqui menos tá suja. Uhul! É tão bom suja na terra, né? A minha aqui menos tá suja. É. A minha tá quase limpa. Agora aqui, ó, a gente mostrar as árvores que a gente plantou nos outros anos, ó. Já tem flores, algumas já tem frutas, ó. Aí eu acho uma beleza aí se a gente plantar, ó. Chegas de florzinhas. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Bonito, né? Estão grandes já. Tudo que a gente plantou em outros anos. Essa aqui, ó, tem até frutinhos já, ó. Então, gente, mais uma primavera, mais umas árvores plantadas. Planta também aí você. Ó, gente! Uma primavera, uma boa extração. Gente, não se rite com esse barulho. É das vaquinhas lá. Ai, fofinhas, né? Depois mostramos elas. Um monte de vaquinha. É, um grande beijo pra você. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.